Direto da redação Tempos de contribuição Você vai entender isso certinho A reportagem de Cariano Costa Acumular pensão por morte Com a aposentadoria Permanência no plano de saúde Prioridade de restituição do imposto de renda Saque integral do FGTS Esses são alguns Dos direitos dos aposentados Do INSS Em uma decisão recente O Supremo Tribunal Federal garantiu A revisão da vida toda A aposentados do Instituto Nacional De Seguridade Social O que significa que os segurados Podem pedir na Justiça A inclusão de todas as contribuições Do INSS No cálculo da média salarial Inclusive as anteriores A julho de 1994 Vanessa Rodrigues Cândido Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Do Distrito Federal Explica que em casos de segurados Que não foram contemplados Por uma revisão automática Do Instituto O ideal é buscar uma ajuda profissional Até mesmo A Defensoria Pública Para pessoas de baixa renda Verifique se tem direito A algum tipo de revisão De benefícios Ou até mesmo Aposentadoria Para aqueles que não estão Ainda aposentados Benefícios assistenciais E demais previdenciários Que hoje temos disponíveis Na Previdência Social Para saber mais informações O aposentado Deve entrar no site Ou aplicativo Meu INSS Para verificar A documentação disponível Como extrato de pagamento Para que seja feito O cálculo de revisão O endereço é Meu.inss.gov.br Da Rádio Nacional em Brasília Cariane Costa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL